e aí está ali fazendo a limpeza geral amanhã a gente dá mais uma boa alinhada nela que a gente está agora de retirada está até anoitecer não é e ficamos assim ó como vocês estão vendo aí pegando de outro grau aqui para vocês verem conforme vai para o nosso sótão nosso sótão maravilhoso né todo 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 é resistente pode andar em cima tranquilo que eu fiz uma armação aí bem resistente bem pregada então não tem perigo de ceder não tem perigo de entrar água e muito que bem e tem pouca caída mas bem feitinho e não vaza não só sei lá real né se tiver a estrutura muito fraca e começar a arrear aí ela vem a vazar mas dando ela perfeitinha mesmo com pouca caída não tem problema de vazamento aqui são três casas como vocês podem ver são três casas né essa é a da frente e olha lá o forrinho tá assim ó o prontinho prontinho não é e vamos seguindo sessenta centímetros de forrinho estamos assim até amanhã obrigado deu sim inscreva-se no nosso